Vamos lá? Vamos lá? Bora? Vamos voltar a apresentar aqui, então. Vamos continuar. Nossa aulinha... Opa! Vamos continuar. Então, aqui foi o último que nós vimos, né? Vamos lá. Geração de informações. Aqui. Como que a gente gera informação? Três etapas dentro do marketing. Óbvio, nós estamos falando de marketing. Então, desculpa, dentro do marketing, três etapas. Primeiro, o que eu falei para vocês? Dados internos. Que é um agrupamento de dados produzidos internamente. Isso tudo é produzido dentro da empresa. É a quantidade de venda, a quantidade de compras, saídas, produtos com defeitos, reclamações feitas no SAC, atendimentos feitos pelo SAC, elogios recebidos pelo SAC. SAC é o sistema de atendimento ao consumidor. Então, tudo isso é dado interno. A informação interna está lá dentro, bonitinha, acabou. O segundo é a inteligência de marketing. Que é a coleta e a análise sistemática... de um conjunto de informações disponíveis sobre concorrentes e eventos no ambiente de marketing. Então, eu consigo pegar a informação do que o cliente está fazendo, o que o meu concorrente está fazendo, como ele está fazendo, buscar essas informações, isso tudo eu consigo. E o que está acontecendo no ambiente de marketing? As leis, clima, temperatura, mudanças demográficas, tudo isso eu consigo pegar no ambiente de marketing. E a pesquisa de marketing propriamente dita, que é o que nós vamos aprender hoje. Que é a elaboração, coleta, análise, edição de relatórios sistemáticos de dados relevantes sobre uma situação específica de marketing. Lançamento de campanha publicitária, análise da campanha publicitária, lançamento de novos produtos, manutenção de produto, ampliação de linha de produto, diminuição de linha de produto, tudo isso é coisa que se busca através da pesquisa de marketing. Direcionamento do produto, reposicionamento do produto, tudo isso a gente busca através de pesquisas de marketing, ok? Então, vamos lá. Distribuir informação, e depois que elas estiverem feitas, elas são distribuídas, tá? Eu posso ter uma distribuição rotineira para tomada de decisão, e posso ter não rotineira para informações especificas. Informação rotineira, o que é? Quanto está vendendo, quanto está ganhando, quanto está lucrando, onde vende mais, onde vende menos, depois que fez uma propaganda, vendeu mais, vendeu menos, depois que fez uma campanha, vendeu mais, um patrocínio, vendeu mais, isso é informação rotineira. Informação não rotineira, aumenta a linha de produção, aumenta a linha de produtos, desculpa, aumenta a linha de produtos, diminui linha de produto, como que eu vou saber se eu aumento ou se eu diminuo a linha de produto? Entrando no mercado e pesquisando. Mas isso não é uma coisa rotineira de todo dia, isso aí é uma coisa de de vez em quando, de análise, tirar produto do mercado. Você precisa de uma análise, de vez em quando você tem que ver isso. Não é todo dia que você vai falar, bom, como está o produto hoje? A gente tira ou não tira do mercado? Entendeu? Não é assim. Isso é informação não rotineira. Informação rotineira, isso aqui é a do dia a dia, é aquela de toda hora, é aquela de todo tempo. Tá bom? Isso é uma das distribuições. E vamos lá, enfim, como que se processa o processo de pesquisa de marketing. Primeira etapa, definição do problema e dos objetivos da pesquisa. Vou mostrar a minha cara para vocês. Gente, vocês não sabem o tanto que isso é importante. entender o que eu preciso buscar no mercado é importantíssimo. Eu vou mostrar para vocês como é caro, como é complicado buscar informação no mercado. Então, se eu não souber o que eu quero, eu posso estar pesquisando uma coisa que vai ser totalmente inútil. Se eu não souber o que eu quero, eu posso estar pesquisando uma coisa que para mim não vai servir de nada. Já pensou a empresa pesquisar algo que para ela não vai servir de nada? É custo, é gasto. E não é um gasto pequeno, não. É um gasto grande que ela tem. Então, primeira coisa, eu tenho que saber exatamente o que eu quero buscar no mercado. Se eu não souber o que eu quero buscar no mercado, eu estou correndo o risco de buscar algo errado, ter um custo muito grande, com uma coisa que para mim vai ser desnecessária. E isso vai revelar um grande prejuízo dentro da minha empresa. Isso pode revelar um prejuízo enorme. Por quê? Quando a gente for ver os métodos e os custos da pesquisa, vocês vão ver que se eu pesquisar errado, eu vou estar gastando, independente da empresa, milhões de reais. Numa coisa inútil. Tá bom? Por isso que é importante a gente buscar os dados. Vamos lá de novo, apresentação. Eu fiz questão de vocês verem a minha cara maiorzinha, porque a importância, isso aqui é importantíssimo. Depois que eu defini o problema e os objetivos da pesquisa, eu tenho que desenvolver o plano de pesquisa. Ah, caraca, meu! O que é isso? O que é isso? Fácil. Onde? Como? Quando? Qual o tamanho da amostra? Onde eu vou buscar essas informações? Que jeito que eu vou trazer essas informações até mim? Então, nós vamos desenhar o plano de pesquisa. Geralmente, uma empresa, ela não tem condições de fazer uma pesquisa dessa por conta própria. Por quê? Porque demanda tempo, demanda gasto, demanda gente. E a empresa, às vezes, não tem esse know-how, essa facilidade de fazer pesquisa. O que ela faz? Ela contrata uma empresa. IBOPE, sabe o IBOPE? IBOPE é uma empresa de pesquisa de mercado. O IBOPE não faz só pesquisa de televisão, de audiência. O IBOPE é uma empresa de pesquisas. Instituto Brasileiro de Orientação e Pesquisa, alguma coisa assim. IBOPE, né? Então, alguma coisa assim. Pesquisa estratégica, alguma coisa assim. Mas o IBOPE é um Instituto Brasileiro de Pesquisa. Pesquisa. Ele faz pesquisa. Do mesmo jeito que pesquisa na época da política, vocês vão ver esse ano, na eleição de prefeito das pesquisas, o IBOPE faz pesquisa. Então, eu contrato o IBOPE, sendo que eu falo, IBOPE, eu estou precisando dessa informação. E com essa informação, eu quero atingir esses e esses objetivos. Esses três objetivos com essa informação. Me ajuda a conseguir informação para atingir meus objetivos? E aí, o IBOPE vai planejar junto com a empresa o que vai ser melhor para ela fazer. Depois disso, nós vamos implementar o plano de pesquisa. Fechou, está legal. O IBOPE provou que nós vamos conseguir. Faz-se um pré-teste. Imprime-se aí 30 questionários. Ou faz, se for eletrônico, o que for. Mas faz umas 30 pesquisas. Pesquisa umas 30 pessoas. Para ver se vai ter retorno mesmo. Se o questionário está correto. Para ir. Beleza? Beleza. Vamos implementar. Implementar é sair a campo e fazer a pesquisa. É o terceiro estágio. É onde você sai a campo e faz todas as pesquisas que são necessárias. E, por fim, depois dos dados coletados, traz-se os dados para dentro da empresa e faz a interpretação e a apresentação dos resultados. Geralmente, a interpretação quem faz é o IBOPE e a apresentação quem faz é a gerência da empresa. Esses são os passos da pesquisa mercadológica. Então, nós temos passos críticos. O primeiro, extremamente crítico, uma definição de problema mal feita me dá objetivos mal feitos que vão me dar uma pesquisa mal feita que vai me dar um prejuízo. Um plano de pesquisa mal montado. Você pode ter o problema perfeito, os objetivos fechadinhos. Se eu fizer um plano de pesquisa errado, você vai também ter prejuízo. Então, um plano de pesquisa bem feito, corretinho. Aí, o resto é fácil implementar e interpretar. Aí, é mais tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira etapa. Eu tenho três tipos de pesquisa que a gente usa em marketing. Vocês podem ter visto outras em estatística. Mas, em marketing, a gente usa essas três. A pesquisa exploratória, que é aquela que coleta informação preliminar que ajuda a definir o problema e sugerir as hipóteses. A pesquisa descritiva, que aponta elementos como potencial de mercado para determinado produto ou dados demográficos e atitudes dos consumidores. E a pesquisa causal, que ela testa hipóteses sobre as nações de causa e efeito. Exploratória. Vou explorar o mercado em busca de informação que vão me dar base para buscar outras informações. Descritiva. É uma pesquisa que não é xizão, não é quantitativa. Ela é qualitativa. Eu vou buscar informação no mercado. Então, se eu quero saber como que vocês estão nessas aulas, o que que vocês estão achando, como que está o desenvolvimento de vocês. O que que eu faço? Eu vou lá e faço pesquisão. Entendeu? Aí, eu ponho um espaço para vocês descreverem o que vocês acham. Eu ponho um espaço para vocês descreverem o que vocês imaginam. Tá? Esse é a descritiva. E a causal. Testo, causa e efeito. Se eu aumentar o preço, qual o efeito vai ter no mercado? Como fala bem a Luciana? Se eu mudar a câmera do meu celular, qual o efeito que vai ter no mercado? Então, eu jogo uma causa e pesquiso os prováveis efeitos. Tá? São essas três as principais que a gente faz em marketing. Também, a segunda etapa é o desenvolvimento do plano de pesquisa. Lembra que eu falei que é tão importante quanto a primeira etapa. O plano de pesquisa segue três etapas. Primeiro, identificação de informações necessárias, coleta de informações secundárias e planejamento dos dados primários. Identificação das informações necessárias, tá lá atrás, beleza, já identifiquei, já sei. A coleta de informação secundária é a que eu falei para vocês. É internet, é TV, é pesquisa pronta, é ver o que tem lá para embasar minha pesquisa ou já para responder algumas perguntas que eu tenho. E o terceiro é planejar a coleta de dados primários que é uma coisa que nós vamos ver já já, tá bom? Eu vou dar um quebra aqui na aula para que a gente não fique cansativo, para não ficar aula muito grande, para que a gente não tenha problemas, então vou dar uma quebra aqui e continuem vendo, continuem prestando atenção, vocês vão ver que pesquisa de marketing é o que tem para a empresa se dar bem, tá? É talvez a coisa mais palpável para uma empresa se dar bem no mercado ou não, tá bom? Mas já já a gente volta. A gente volta. Obrigado.